Para a Eternidade Eu achei que seria mais fácil Esquecer é ruim demais te perder Não sei o que será de mim Sem você não vou sem te dizer Quero te abraçar Quero te amar devagar E pra onde for vou te levar Meu amor Por você não vai ter fim Eu sei Que vai ser pra sempre assim Você pra sempre em mim A lembrança do teu jeito Me faz Querer te amar Uma vez mais Teu riso Meu norte Na tua mão Meu coração Quero te abraçar Te beijar Quero te amar Devagar E pra onde for Vou te levar Meu amor Por você não vai ter fim Eu sei Que vai ser pra sempre assim Você pra sempre em mim Meu amor Meu amor Por você não vai ter fim Eu sei Eu sei Que vai ser pra sempre assim Você pra sempre em mim Pra sempre em mim Eu sei Que vai ser pra sempre em mim Eu sei Que vai ser pra sempre em mim Eu sei Que vai ser pra sempre em mim Obrigado.